Música Anki, preparados da Full Power, começando mais uma terça-feira aqui, diretamente da Hard Garage, Rua Carneiro da Cunha, número 1003, na saúde, recebendo dessa vez o Fernando da Ataque. Tudo bem, Fernandão? Tranquilo, trouxe essa Paraty pra gente. E aí, conta um pouquinho dessa Paraty pra gente, desde quando ela é sua? Ela tem dois anos e meio comigo, aspirada, Andaria FT500, tem quatro borboletas, básico, 1.6 Standard. Kitzinha, aspirado básico. Básico. Quatro biquinhos. Quatro bico. Coletor dimensionado. Coletor dimensionado, cabeçote feito. Cabeçotão bom. Cabeçote bom. Mas não é a primeira preparação que você fez nela, né? Você já veio de outras preparações nela, né? Já, já. Esse motor em si tem nove anos já. A base dele tem nove anos. A base dele tem nove anos. E agora, com essa preparação mais recente que você fez? Ah, mudou faz pouco tempo, mudei bobina só. Só bobina? Só bobina só. Desses nove anos pra cá, só bobina? Não, eu já andei com outra injeção. Ah, você fez um upgrade de injeção e trocou as bobinas? Isso, isso mesmo. E você já passou esse carro no rolo alguma vez? Não, não, nunca. Primeira vez? Primeira vez. E quanto que você acha que vem? Você que é preparador, você tem noção das coisas, né? É, vamos ser modesta aí. Sei lá, acho que uns 150 cavalos. Uns 150 cavalos de roda vem? Vem, vem. Vamos ligar o rolo, galera? Vamos ligar o rolo, galera. De volta aqui com o Fernando da Ataque. E veio um pouquinho menos de potência que ele tava esperando, né? Mas ele tava me contando que o pulo do gato desse carro aí não é o motor. É o câmbio, né, cara? Que você fez ele bem curtinho. Explica aí, o que você fez, cara? Pra ele ficar rápido pra caramba. Ele tem em primeira e segunda do PV. E tem em terceira, quarta e quinta do mil. Então, com essa relação, você consegue... Ele fica muito grudado. De quinta marcha, no máximo, quanto? 200... 212, 208. No máximo, no máximo. No máximo, cortando de quinta. Ou seja, na cidade, você engole Deus do mundo. Ah, é rápido, o carro é rápido. Então, mesmo com baixa potência, você consegue pegar os canhãozão que tem mais potência. Tive que apelar pra isso, né? É, você teve que dar uma reduzidinha no câmbio pra poder pular na frente de todo mundo. E tem pneu, tem roda pra tracionar, né? O carrinho é bem legal pra andar na rua, né? É, é um carro do dia a dia, é um carro gostoso de andar, bom de andar. Não quebra. Não dá nada. Gira pra caramba, meu. Esse carro girou quanto? 9.200 já? Já. 9.200 cabeçote e 8 válvulas, cara. Válvula 41... Não, 40. 40, 33, né, de cabeçote. Tá bom pra caramba, né? Tem umas molinhas pra não se trocar. Tem bola, tem bola. Cargão, legal. Tem carga. Mecânicozinhos, o do original, né? Mecânico, é. Não, filé, cara. Mas um carrinho com 128 cavalos e 13,8 quilos de torque assusta muita gente aí na rua, né, cara? Com o pezinho que ele tem, o caminhão escalonado. Então você fica entre o DS4 da Paula e o Fusca do Rodrigão da GR. Aqui quase cabeçando a lista de ponta cabeça. Mais uma vez, obrigado, Fernandão, da Ataque. E até semana que vem. Terça-feira estamos de volta. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho